O CT ainda vai, é divertido. Vou na liga aqui. O cara tamou sambadinho ali, velho. Celão vai onde, Celão? Caverninha, caverninha. Celão A, Boots liga, Fly e... Praz no B então, pode ser? Não, Boots... Não, Fly e Praz no B. Fly e Praz no B. Boa. Não vejo nada a meio. Pra bait, hein. Vou pro B já. B, B, estoura B, estoura B. Caiu, caiu, caiu. Já caiu o bomb. Tua. Para, Tua. Tem um tapete em cima, correu. Aí, Celão, aquela de novo, Celão? Aquela scout? Claro, Felizão. Aqui, ó. Tá na frente. Ah não, mas aí você dropou lá na puta que pariu, velho. Porra, eu jogo janela, Celão. Não vi nada a meio, só se passei o carroço. Nada a meio, nada a meio. Vou mear o tapete, Celão. Entrou ai, entrou ai. Caiu o bobo já, comeu fogo, fogo, fogo. CT, CT. Pegou algo, pegou algo CT. Vou botar isso? Vou botar isso de default e CT. Vou matar o sanduíche pra nós. Eu vou smogar o CT. Ah, tá do outro lado, velho. É base, velho. Não, base, não. Mas peraí, deixa eu entender, eu tô jogando com quem aqui na... Sozinho, Boltz te ajuda de vez em quando. E eu também. Não é a questão do seu taco não, o taco joga a besta não. Você tá numa das melhores posições do game, meu amigo. A da Mirage. Muito prestigiada, por sinal. A B é triste, porque por hora que você for dois, você tá B, eu falei, olha L. Olha lá, olha o rapaz do B, ó. Ele veio pescar esse pau mercado ou não? Tomamos duas meias, vai passar L. Não. Ah, entrou caverna, entrou palácio, cara. Ah, não, velho. Vou dar base, vou dar base. Cabecinha e bound por enquanto. Eu tenho plant pra base, hein. Eu vou jogar do jungle, velho. Comer, comer, comer. Comer base, seu cego. Banguei jungle. Ajuda, ajuda. Celão, vou te dar uma dica de como jogar, tá bom? Você tem uma opção, que é jogar da base CT. Você vai matar o que der. Entrou, não é culpa sua. Vai dar retake depois junto. Beleza? Retake. Outra opção que você tem. Vamos eco seco aqui. Você vai se esconder no lugar do A e já era, mano. Esconde em cima do balco, esconde na caverna, na areia, esconde na Nilba, escolha de sanduíche, tanto faz. Outra opção. Vamos de agressição lá no A e vamos deixar você dentro da caverna, em cima do vaso. Você tem que escolher o estilo do que você vai fazer aí. Eu gosto do gatrad. Boa, gatrad é bom também, gatrad é bom também. Bom, tu vai ligar. Vai ser A, velho. Eu vou chamar um B. B clear, galera. Tem meio, viu? Não faz barulho, só que eu to marotado aqui, Spark. Tô com você, tô com você. Tava marotado, mas... Nem tanto. Colocou uma coisa aí. Colocou o B. Colocou o B. Colocou o B. Não entrou, não entrou. Ainda não. Tô cravado no B. Dois, três em cima do B. Entrou o B agora, agora entrou o B. Colocou o B. Tô mais cego que um pônei. Parou? Parou. Um passou já. Eu pego o próximo. Mais dois em cima. Colocou o B agora. Colocou o B. Tem isso. Tem eu resolver a B aqui pra galera. Boa, boa. Flyzão, Flyzão. Deixa eu... Dá uma arma pro... Praça, dá uma arma pro Praça. Deixa ele sozinho o B agora, Flyz. Joga pro A com o Nice. Tá, joga junto. Pega a caverna junto então. Colocou o flashbang. WP topei, tomei no pé. Vou pro L agora, Volts. Vou resbocar B pra você, Praça. Ah, ele tá marcando base TR ali em cima. Tem nada a meio, velho. Tapete do A1 na boca. Boa, Flyzão. Entregação aberta, Flyzão. Ele morreu. Espetando A, espetando A. Tô no base. Não tá, não tá default. Tá. Acabei sem eu. Morreu. Entrando com a meta. Pega alta, Volts. Pega uma alta. Pega mais um, vou picar. Flashbang. Ah, sanduíche, vai. Tô cego. Sanduíche, eu acho. Tô cravado, sanduíche. Tetris, não sei. Cível do Tetris ele tava. Ah, não é sanduíche não. Falta outro aí que me matou, Tetris. 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 Yelp, Yelp. Fumar uma bala. Capturou, Boltão. Beleza, garoto. Olha, eles não tem tanta grana, cara. Célão. Deixa o Boltz acid aqui e joga B com o Praça. Flyzão no L. Bolts faz retake aí. Dois top meio, dois scout top meio abrido. Tirei a cara, liga aberta, Boltão. Cheguei contigo, Boltz gravou tapete. Cravei tapete. Comeu jungle, comeu jungle, comeu jungle. Tô marcando o BCT. Vira pra cá depois. Marcaram, matei, matei o da jungle. Caverna maior? É o jungle ainda não? Não, matei um jungle. Matei um jungle. Cravei liga, Boltz. O cara smokeu nela do top meio. Carroça, 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 scout. Vou fechar meio, ó. Boa. Vamos fazer o seguinte agora, Célão. Você tem um respawn legal, cara. Sabe pular no tapete rápido ali pelo default? Tem. Avança que nem um doido aí. Avança esse tapete, vai pro palco ele. Vou desbocar pro meio da liga, Boltz. Banga meio pra mim, Boltz? Só pro meio? Acabei de bagar. Ou por baixo, ou por baixo. É por cima aí, Boltz. Três, três. Três meio, três meio. Eles vão puxar a ligação. Se liga. Ou pular a janela. Matei um passando L. Ligação aberta, Célão. Janela é minha. Janela 1, Janela 1 de Colt. Voltou pro meio. Voltou pro meio do Janela. Boa. Comunicação quente, hein. Sempre comunicando. É, agora faz o safe, Célão. Agora é base CT mesmo. Sem ficar tomando Murph, tá ligado? É, fica de boa. Moscou, Moscou. Boa, Flyzeira. Importante, importante isso aqui, o importante. Célão, nós dois cavernas agora, Célão. Você um pouco mais pra esquerda. E eu com você. Vem. Pode ser rush A com o dedo. Rush A, rush A. Muita flecha. Retou Tetris, morreu. Mais um Tetris. Ai, me pegou. Tapete, tapeteão. Boa, Célão. Smoke bomb, Célão. Faz uma way. Joga uma smoke no chão aí. Isso. Boca aí. Boa. Pode subir nas caixas agora. Pode subir, liga, Boltz. Não, liga não. Janela. Boa, Célão. Vou smocar pra lá. Ai, palácio. Palácio entrou. C4 palácio. Não é não? Boa jogada. Valeu, 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 valeu. Por que que não pegou? Vou com A, smoke A. Execução A. Execução A. C1 rolando. Bangado. Banga Tetris? Tô cego, tô cego. Banguei Tetris. Banguei Tetris. Palácio. Palácio, palácio. Sanduíche. 1. 1. 1. 1 areia. 1 areia. 1. 1. 1. Boa praça. Bomb default, cara. Default pro bomb. Se liga. Default, default. Boa. Boa, Flash Fly. Boltz, tá comigo aqui ou não? Só liga, né? Tá. Vou só straightforward janela. Tô sem... Fechei, fechei meio. Smoke janela deles. Nada meio ainda. Não sei. Agora tô esponcado. Tô mirando também. Banga meio pra mim, Celon. Por cima. Peguei um meio. Peguei. Comendo, comendo embaixo. Três. Quatro meio, quatro meio. Três embaixo, cadeira. 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 Três ligação, Celon. Três ligação, Celon. Mais um na caixa, um embaixo. Dois presos na liga. Dois presos na liga. Ai, que dó. Valeu, valeu. Celon. Eu vou fazer a primeira smoke caverna pra você. Você joga na frente dela. E aí depois você fica, tipo, com uma outra smoke na perda areia ali. Pra já smokear se vier uma entrada, tá ligado? Aí você joga na frente dela. Joga na frente da smoke. O lado esquerdo dela. Tá bom. Caiu. Caiu já. Comeu o Helion. Não, não cobreu o Helion. Voltou pro bomb. Tá. Comeu o Helion, comeu o Helion, comeu o Helion, comeu o Helion. Não, para o shot. Em cima, é ótimo. Em cima, em cima. Em cima, na esquerda. Em cima, na esquerda. Em cima, na esquerda. Qual lado? Boa. 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 Mesma coisa, Celon. Primeiro smoke é minha. Se atravessar, você mata os caras. Lado esquerdo, você não fica cego. Tem smoke. Meio nada de novo. Peguei um caverna. Bolei o tapete. Celo bombinado no blur da smoke pra nós. Só pode ser pra esquerda. Vou olhar rápido. Aqui. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Paguei um tapete. Um tapete. Boca o tapete. Boca o tapete. Boca o palácio. Entrou caverna. Entrou caverna também. Peguei caverna 1. Banguei, banguei. Cabeicinha. Celo cabecinha ele tava. Cabeicinha. 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 Tapete. Tapete Tetris. Caiu, caiu o tapete. Os dois bombes. Os dois bombes. Vou fazer a guy default. Vou provar. Tá na linha, cara. É, mais pra esquerda só. Tets. Tets. Tets doada. Tets. Tets agora. Tets agora. Tets. Celão, por isso que era importante eu falei. Pra você não smokear sem pressão. Porque eu limpei pra você a caverna de cima. E você ficava ali strafando com a smoke na mão. Entendeu? Quando viesse as smoke cê soltava. Acabou a entrada dos cara. Sim. E eu vou lá. Vamos lá. Colete com smoke. Colete. 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 Vou ficar, tá tudo zoado, vai vocês Esse cara que tava ligando Janela Vai ser cobrado, hein Vai ser cobrado Nossa, vou até passar um AD aqui, velho Cadê esse cara? Não vi ele voltou lá mesmo Calma aí, dá um robuste meio pra mim, alguém aqui Sobe, sobe na muleta Pouco mais, pouco mais, pouco mais Segundo ou primeiro? Segundo, segundo Dois, três e... Vem, 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 vai ter um L já já O L vindo, L vindo L morreu, tem uma ligação do LV agora Vem, 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 vem Vamos entrar no liga Comi o Moscou O MC morreu, vem, vem Tá perdi, tá perdi O CP chegou Olha Fora do jungle Tá Ok Ok Não, ele vai abrir já Fé janela se quiser Aí é difícil Então relaxa então Vou pular ele aqui Morreu O caixa direita morreu, você matou os ars Tem default, parece Tem default, parece Default, não vi nada Boa time Boa Acabou rápido Saideira, bora Beleza, mais uma não Brincadeira Agora acabou o alvará Não, pô, família Tem família, pô Pessoal, tem família Acorda o cedo amanhã, pô Não, pô Não, pô